Música Primeiramente, gostaria de agradecer a organização do evento pela essa oportunidade que ele está nos dando de mostrar um projeto da revitalização de Guaramiranga, onde eu sou coordenador desse projeto. Esse projeto já mudou a vida de muita gente e, principalmente, dando um futuro mais promissor para as crianças. Eu acredito no Brasil, e eu sempre brinco, que o Brasil está fadado a dar certo. Vamos fazer a nossa parte, que o resto se resolve. Bem, por que Guaramiranga? Eu nasci em Guaramiranga, eu me criei em Guaramiranga e eu estudei em Guaramiranga. Por isso que eu resolvi fazer esse trabalho social. Juntamente, esse projeto de revitalização de Guaramiranga, eu sou o coordenador e são vários empresários ajudando. E esse aqui não tem nenhuma conotação política, não me interessa ser gestor político. Bem, por que as bananas? Nasci em uma família maravilhosa, meu pai Flávio, minha mãe Margarida, juntamente com sete irmãos, morava em Guaramiranga, com muita fartura. Meu pai era da classe média alta. Constituí uma família maravilhosa, minha esposa aqui presente, Antonieta, e minhas filhas, Rebeca e Fabiola. Mas, na vida, nem tudo são flores. A minha família passou por uma crise financeira, então, só nos restou vender banana. Naquela época, eu tinha 19 anos e tinha feito a escola preparatória de cadernos do ar, que ia acabar de retornar. Então, compramos uma Kombi, fomos vender banana, certo? E cansei de chegar, juntamente com meus irmãos, cansei de chegar 11 horas da noite estudando, então, ia descarregar caminhão de banana. Isso morando na Aldeota, e, na época, o carro lá de casa era o Margarida, que era o carro de luxo da época. Mas, graças a Deus, como tem aquele ditado, que a união faz a força, meu pai Flávio e minha mãe Margarida formaram os oito filhos, formaram sete engenheiros e um administrador de empresas. Resolvi, então, deixar um legado para a cidade. Então, foi o que eu imaginei. Eu, juntamente com meu irmão Francisco Caracas, resolvemos construir um hotel. Mas, um hotel todo de plástico reciclado. Já começaram a me chamar de doido, porque aquilo ali não ia dar certo. Mas, fizemos o hotel. Alguns de vocês aí já devem ter ido ao hotel. É o hotel Vale das Nuvens. No primeiro, aqui eu estou de volta, na minha primeira participação aqui no TEDx, foi mostrar as casas de plástico. As casas são feitas de material reciclado. Por que o hotel? Porque Guaramiranga é uma cidade a 110 quilômetros de Fortaleza e tem uma temperatura que varia de 14 graus, 15 graus a 20 graus. Então, seria, é muito focado no turismo, seria uma maneira de alavancar a parte de turismo. Esse hotel começou, era de plástico, o pessoal dizendo que não ia dar certo. Hoje, já teve pessoal do Japão que veio só para conhecer o hotel. E se vocês viram nas redes sociais, hoje, o hotel Vale das Nuvens tem a maior nota do Estado do Ceará. Guaramiranga é uma das cidades mais bonitas do Brasil, também conhecida como a Suíça Cearense. E vai ficar ainda mais bonita, graças a uma parceria da Prefeitura Municipal com empresários que frequentam o local. E esse projeto, você vai conhecer agora. Através da iniciativa dos empresários Joaquim Caracas e José Valdo, surgiu o projeto de revitalização de Guaramiranga, com a ideia de provocar os empresários que têm propriedades no município para ajudarem na transformação da cidade. E a primeira fase do projeto já está sendo entregue à população. A partir de janeiro de 2013, a cidade começou a mudar. Os recursos começaram a ser angariados e o projeto foi iniciado. A cidade, que estava um tanto adormecida, começou a ter ares de uma cidade mais admirada e frequentada, atraindo seus antigos frequentadores e novos admiradores, que começaram a perceber as novas cores e detalhes da cidade. Logo na entrada da cidade, todos já perceberam o início desta tão sonhada transformação. O monumento de Adalto Bezerra, que estava desgastado pelo tempo, foi restaurado, ganhando novas cores, adornos, plantas, ganhando uma nova vida. A entrada principal da cidade também ganhou. Ganhou palmeiras imperiais perfiladas. E a recuperação das calçadas também, para dar as boas-vindas aos visitantes. A prefeitura antiga, que tinha uma arquitetura modesta e com cores apagadas, passou a ser um ícone do maciço de Baturité, com arquitetura ao estilo europeu, com novas cores e decorações em sua entrada, e recebendo um novo nome, em homenagem ao ex-prefeito Draulio Holanda, por seu inestimado trabalho em favor do município. Atravessa Ciro Café, ganhou novos ares. Ah, e como ganhou! A pequena viela antes esquecida, que sofria pela ação do tempo, foi presenteada com uma reestruturação completa, desde sua pavimentação, até as fachadas, que ficaram mais coloridas, passando ainda pelo interior de algumas casas, que também tiveram seus cômodos reformados. Legenda Adriana Zanotto Essa reforma que foi feita aqui para nós, os mototáxicos, está 100%, todo mundo está satisfeito, todos os mototáxicos. No conjunto Freio Domingos, foram feitas na primeira etapa, pequenas intervenções, que melhoraram e muito a qualidade de vida das pessoas, como a galeria de esgotos, que foi tampada, diminuindo o mau cheiro e o volume de insetos. Melhorou porque aqui era muito... todo mundo que via, via a necessidade, era muito mau cheiro, né? Tinha muito assim... Quando as pessoas desgotavam a fossa lá, aí corria muito coisa aqui embaixo. Agora, depois que fizeram, está melhor, porque não tem esse mau cheiro. Essa revitalização da primeira etapa, realizada dentro da cidade, na rua principal e algumas outras ruas da cidade, aqui no conjunto Freio Domingos, traz para a população uma satisfação, um sentimento de agradecimento a todos os empresários. E gostaria de contar com os outros empresários que ainda não contribuíram, que passam também a ser um colaborador desse projeto. A Praça Central foi limpa e reordenada, com novas plantas, quiosques e novos equipamentos. A Praça de Alimentação foi reurbanizada, com mais plantas, bancos, coletores de lixo e uma sofisticada cobertura de madeira com policarbonato, maior tecnologia da engenharia civil, para dar mais qualidade, durabilidade e charme ao ponto de maior movimentação da cidade. Este projeto de grande importância para a cidade de Ugaramiranga não pode parar. Ainda existe muito por fazer e essa parceria público-privada tem que continuar. Exemplos de cidadania como este devem ser seguidos por todos. Novas intervenções já estão programadas e nós precisamos muito da sua ajuda para que a segunda etapa desse projeto seja iniciada o mais rápido possível. Sejam todos bem-vindos à Nova Guaramiranga. Bem, pessoal, nós iniciamos esse projeto em janeiro de 2012, então a primeira etapa foi dar arrumada na cidade o hotel para poder alavancar o turismo. Então, resolvemos entrar no lugarejo, pé de ladeira, que era totalmente esquecido. Lá fizemos as pavimentações, criamos a primeira escola profissionalizante. Hoje, nós temos curso de costureira, nós temos curso de informática e nós temos curso de artesões. Então, e essa aí para servir de exemplo, fazer tipo laboratório para poder replicar nas outras áreas. Outra coisa interessante que nós fizemos foi educação. Aí eu coloquei ali Ita Medicina. O que é esse projeto? Nós pegamos os melhores alunos da cidade, todo sábado eles têm uma hora e meia de aula de português, uma hora e meia de aula de matemática e tem uma palestra sobre ética no trabalho, sobre empreendedorismo. O aluno que no final do mês tiver a média e a frequência leva R$ 100,00. E dessa turma é obrigada, toda turma vai ser obrigada a sair cinco médicos. Esse ano começou a primeira turma, que é o primeiro ensino médio. No próximo ano temos duas turmas, no outro ano temos três turmas. Por que médio? Porque vai ser mais fácil para ele voltar e dar a sua retribuição à cidade. E interessante, nesse dia que nós lançamos o projeto, eu falei para o pessoal, essa escola foi a escola que eu estudei. Entramos também na parte de esporte, para tirar o menino das drogas. Quer dizer, nós fizemos várias intervenções. Era como se encontrava uma escola lá. Comunidade Pedladeira era uma comunidade esquecida, maltratada. Nós não tínhamos água encanada, água potável. Nós não tínhamos uma área de lazer. Nós não tínhamos estrada, não tínhamos saneamento. E algumas pessoas faltavam até moradia digna. Depois que o Dr. Caracas resolveu, vamos dizer, apadrinhar a nossa comunidade, o Dr. Caracas tem feito um grande trabalho hoje. Nós estamos com a praça, com o playground, com o bosque, uma grande área de lazer, uma piscina de natação. Nós também estamos com algumas estradas que foram feitas, algumas casas que foram construídas. A gente sempre lutou para ter essas coisas aqui, mas através do Joaquim agora, a gente conseguiu. E espero muito mais que a comunidade só ganhou e vai ganhar mais ainda com essas mudanças aqui. Agora aqui sou nascida e criada aqui, aqui sou de Pébladeira. Eu nunca tinha visto uma melhoria como eu estou vendo agora. Mas eu estou muito satisfeita, muito alegre de eu ver o que eu antes nunca vi aqui. O meu sonho era me formar em física, ser físico. Um cientista, desde pequeno, sonho em ser cientista. Vai ter auxílio de dois professores, língua portuguesa e matemática. E tem um site que a gente vai contar com a ajuda desse site, no que precisar, ter dificuldade. No que tiver dificuldade, vai ter auxílio dos professores, vai ter esse site. Que a gente recebeu um cartão, tem uma senha. Ele é um cartão válido por um ano, você vai ter acesso por um ano. Um site pago, só que assim, como a gente ganhou a bolsa, a gente vai ter acesso através desse cartão. Para incentivar, cada aluno vai receber 100 reais. 100 reais mensal. E assim, eu acho que não só pelo dinheiro, mas para a sua bagagem educacional, isso é muito bom. Não só assim, pelo dinheiro, porque você tem que estudar pelo prazer de estudar. Para você visar um futuro melhor. O projeto, o projeto Bom Futuro Futsal Guarameira, que tem cerca de 100 a 150 alunos, aqui, tanto na sede como nas comunidades. E hoje nós temos dois alunos nossos, fruto do nosso trabalho, em dois grandes projetos de futsal do Estado, que é o BNB Clube, que tem lá o Diego Souza, e também no projeto Manoel Tobias, que tem lá o atual artilheiro do Campeonato Cearense, o Márcio Alain. Esse projeto aí do Reforço Escolar, eu passei um e-mail, é uma empresa Reforço Escolar 24 horas, onde você entra na internet, tem aulas ao vivo, os melhores professores. Eu passei um e-mail pedindo o orçamento, eles me mandaram de graça. Nós estamos fazendo isso aí, agradeço o Reforço Escolar 24 horas, sem pagar exatamente um tostão. Outra coisa também que nós estamos fazendo é o resgate da história de Guaramiranga, deixar registrada a nossa história. E nós conseguimos, todo acervo técnico que estava jogado aqui no Estado, de 1740 a 1940, e estamos restaurando todo ele. O sonhar pequeno ou sonhar grande é o mesmo preço. Então, todos nós devemos sonhar grande. Esse projeto tem exatamente dois anos e vai continuar, pelo menos até eu morrer. E aqui, como sonho, aí eu estou indo há dez anos depois, no ano 2024, vai sair a notícia no jornal Folha de São Paulo, dizendo que quem mais aprova para a medicina no Brasil é o município de Guaramiranga. isso aí eu não tenho a menor dúvida. Guaramiranga é o município que mais aprova em medicina no Brasil. Eu estou botando a medicina, outra coisa, se ele, por exemplo, hoje vocês terem ideia, esse projeto, essas 26 crianças, nós temos dois professores, um coordenador, tem a merenda. Esse projeto custa cinco mil reais por mês. Eu já consegui mensalidade por mês, seis mil reais, quer dizer, já vamos colocar mais alunos, certo? E quem auxilia, quem ajuda, a cota varia de cem a quinhentos reais. Muito obrigado. 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 Obrigado.